Vamos de Xenox, tá? Play NA win 17 kills pro pro Jumbo EF de Cups testigo. Há um mês até, mas vamos ver, tá? Xenox. Vai xingar o Cassio por quê, pô? Vai xingar o Cups testigo, pô? Do you know where the team, our East went? Não, não é? Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, eles estão correndo na esquerda, eu acho. Correndo por aqui. Não quis meter aqueles playzão pra não ficar feio no vídeo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O AK está jogando rápido. Essas plays que vocês falaram que são foda, às vezes tem que se arrepender... Manda pro Castro. Cuidado. Porque não é simples eu pegar aqui e colocar aqui e vamos ver uma play que o chat indicou. Porque se não for uma play tão legal assim, eu vou perder meu tempo, tá legal? Então é mais fácil ele ver, você mandar pra ele, porque ele vai ver. E se não for legal, ele já fala, pô, não é legal. Do que eu ter que ver o bagulho, caçar alguma que o chat está mandando... Pra às vezes nem ser um game play foda, tá ligado? Pô, acabei de falar, Dez, não tem como confiar assim do nada, pô. Manda pra ele. Aí, se ele falar, pode vir pra ele. Tá ligado? A qualidade tá alta aqui, tá 1080. Eu vou pular para o chat, por favor. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele vai, ele vai, hein? Ah, ele é maluco. Foda-se no meu dedo. Puto encostou sem HE, velho. Eu não tenho um ainda. Cuidado. 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 Não, cara. Acabei de falar o motivo. Confia no... Confia no que eu estou te dizendo também? Que daí a gente, se confia, a gente, cada um confia em um no outro, né? É safe na frente, não é, não? Cuidado. Uh. Cidado. Eu não sei se ele tem um agulho em um cara... Aí, outra coisa que tu pode indicar pra ele. Indica pra ele lá, por favor. Manda pra ele. Não manda só aqui no chat, não, que eu vou ficar chateado contigo, viu? Eu confio em você, cara. Você vai fazer a boa pra nós. Você vai pegar esses nomes. Você vai abrir o DM do Castro agora. E vai mandar. Eu confio em você. Você é o cara, Deiz. Caralho, eles estão conversando pra caceta, velho. É podcast? Beleza, Xenox. E ele vai, hein? I'm coming up to you guys. I might die, I might die. No, I can't, I can't, I can't. I can't. There's a guy underneath us somewhere. I'm pulling more down. Can you guys watch me? We don't have a lot. I have zone here. E, I'm fine. Okay. Watch out. Watch out. I said, right there, right there. Okay, there's people over here on the left. Yeah, fog, bro. Wait, I think we can peek over. There, on the right. Come over here on the right. Why do que ele fica dando essas puxadinhas, velho? Eu já vi isso na gameplay dele. Eu não lembro qual motivo que falaram. Why do que ele fica dando essas puxadas na tela, porra? Watch out. É o giro? I'm trying to... I'm watching, I'm watching, I'm watching. Watch out. They're right here. I'll let one up. Trying to watch, but I'm low ground. I'm watching. Pollneo, I'm watching. Não cai debaixo não, doido. Na direita? Watch your backs. Watch your backs. Não, é loot. Ai, ai, ai. Não é só a minha. Tá entre nós, 4x é uma mira. Quando ela não quer, ela não quer. Tem que entender. Não é só a minha que é ruim, não. Né? É um 2v3v4. É um 2v3v4. Não alguma. Uma 4x. Não, vocês erram sim, admiti. O giro deve ser muito alto, né? Um cara não pode puxar, um cara não pode puxar Ele está empurrando, um cara não pode puxar Ele está empurrando o carro Eles estão empurrando, um cara está empurrando Ele está empurrando, um cara está empurrando Ele estava empurrando para ele Ele está empurrando Você pode ir para ele e passar a sua vida Não empurra, não empurra Eu não, eu não, eu não. Pegue nades se tem nades. Eu tenho um nades. Ele está aqui, ele está aqui. F***, eu não vou... Eu vou correr aqui. Essa é aquela famosa play bem trabalhadinha, né? Bem, bem trabalhadinha. Vem aqui, Zane. Onde está? O que chegou aqui, Vão? O que chegou, Patronimão? Não, não, não. Vem aqui, Zane. Osama? Eita porra. Não, está. Não, não, não. E acabou a bala de M4 dele para ajudar, velho. Espera. Oh, não. Ele resgatou o cara. Ah, não. Virou um 3x3. Eu achei que ele tinha finalizado o outro lá, mas ele só finalizou a kill dele, só. Só vai, pô. Vai no aberto mesmo. F***-se. Sim, mas... Há 5x3 lá? Sim, eu acho que é isso. Eu encontrei essas boas, sim. Ok, desliga-se. Ele ainda quer ser o cover do time. Ele ainda quer manter a altura no suporte ainda. Sim, tem o 3x3. Sim, tem o 3x3. Um no top e um no top e um no top. Onde está ele na top? Nem f***-se que é safe ainda. Ok, eu não vejo esse outro. É, não pode atirar, senão vai espotar que você está aí, p***. Tocou. 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 Tocou de cheio. Tocou de cheio. Fez a boa demais, velho. Era TP. Tinha que ser também esses caras, né? Não, ele foi inteligente. Você pegou tudo de novo. Nois, Cups. 17 kills. É o quê? É PMPL? PMPLNA isso aqui, é. Coitado tenso. Mano, sempre vai ter alguém no time... Pô, sempre... Sempre vai ter alguém no time que vai ser prejudicado nas kills, né? Dificilmente vai ter quatro caras que vai jogar pra um caralho e fazer as plays, tipo... Sempre tem alguém que toma no cu, p***. Todo time tem alguém que tem que tomar no cu, concorda comigo? Todo time que tem uns MVP, os cara foda, tem alguém que sempre toma no cu, p***. E nunca é reconhecido, né? É aquele que dizem que ele é o âncora. Mas vai ver o cara... Um dos caras mais importantes do time. Que playzinha, viu? Essa aqui é coisa boa. Que coisa boa. Já pegou 20k. Tamo junto, hein?